Boa noite, em comemoração de 70 anos do Banco Bradesco, estamos hoje aqui em Osasco, na Cidade de Deus, acompanhando a partida dos veteranos do Grêmio Osasco e ex-jogadores da seleção brasileira. Vamos acompanhar para ver como eles estão em forma? Música Ó, esse tá craque, hein? Xiii, tem gente aqui até chutando o vento. Música E o que parecia ser um pênalti, era o Godoy apitando o final da partida, antes mesmo dos 45 do segundo tempo. Acabou o gol, que perigo, Godoy. Só tem dois segundos e você acabou, Godoy. Música É, como vocês puderam acompanhar, preparo físico assim, eles estão bem, eu diria. Mas espírito jovem, tá cheio aqui nesse campo hoje. Mas eu tenho que confessar que eu já dei muita risada na partida de hoje. Boa noite, está aqui ao meu lado hoje o Baidec, um grande empresário, veterano da partida de hoje. Baidec, fala um pouquinho pra gente como foi rever os amigos, grandes jogadores hoje aqui em campo. Foi ótimo, acho que esse reencontro com muitos ex-colegas na seleção, alguns na seleção, outros jogando contra, muitos anos no Grêmio, eu jogando no Grêmio contra vários clubes do Brasil. E é ótimo ver várias gerações. Foi muito bom, deu pra transpirar um pouco, sentir o clima de uma partida. E é gostoso e está todo mundo de parabéns. Poxa, eu tenho que te elogiar, né? Porque por falta de preparo, vocês jogaram muito bem. Eu acho que eu já fazia dois anos que eu não tinha a possibilidade de jogar. Minha atividade profissional hoje impede que eu possa me exercitar ou fazer um jogo ou outro. Mas vou tentar, dentro do possível, fazer com mais frequência, porque é ótimo para o corpo e eu me sinto bem. E é gostoso sempre conviver com um grupo de grandes atletas, de grandes estrelas do futebol mundial. E está todo mundo de parabéns, como eu falei. Espero novamente, nos anos seguintes, também reencontrarmos e fazermos, quem sabe, uma peladinha, um jogo festivo como foi o de hoje. Está aqui ao meu lado hoje o ex-jogador Rogério, hoje atualmente treinando o Osasco, que também participou da partida dos veteranos. Rogério, fala um pouquinho pra gente, como que é participar, rever os amigos? Acho que a felicidade maior é em rever aí alguns ídolos, né? Alguns ícones na história do futebol brasileiro, como Paulo César Caju, Edu, Jairzinho Furacão, Serginho Chulapa, Careca. São inúmeros jogadores. E alguns que já joguei junto e joguei contra, Juninho Paulista, Robert, Kobayashi. Então, além de ser um jogo festivo, acho que a minha maior felicidade foi rever esses jogadores. Galhado, sabemos que hoje esse evento ocorreu devido aos 70 anos do Banco Bradesco. Como que foi a organização? Teve departamentos que ajudou? Fala um pouquinho pra gente. Nós tivemos aqui, a diretriz do evento foi iniciada totalmente pelo senhor Mário Teixeira. Teve aqui o apoio do marketing do Bradesco, que veio colaborar com a gente. Teve aqui a ajuda da administração da Praça de Esporte, da Caixa Beneficente. E a Caixa Beneficente, apesar de estar aqui coordenada toda a estrutura, a gente na administração da Praça, conseguimos a colaboração, não pra fazer, mas tem um marketing aqui, uma ajuda nossa, da Bradesco Vida e Previdência, da Bradesco Capitalização, da Scopus, que estão aqui, que nos fornecem essas placas e nos ajudam aqui no dia a dia com a Praça de Esportes. E o evento foi todinho aqui em pró dos 70 anos Bradesco, com a idealização do senhor Mário Teixeira. Fica agora com a celebração dos jogadores veteranos após essa maravilhosa partida e parabéns Bradesco pelos seus 70 anos de sucesso. Mário Teixeira.